Esse é Leandro Felipe, um típico brasileiro fazendo seu típico achocolatado matinal da forma mais monótona e típica possível. Todos os dias ele perde minutos preciosos da sua vida tentando dissolver o achocolatado no leite usando uma colher. Tá difícil aí meu amigo? E se eu dissesse que é possível construir uma máquina que vai acabar com seus problemas? Então meu amigo, se prepare e chega de enrolar porque é logo depois da vinheta, vai! Pra esse projeto você vai precisar de uma ventoinha como essa daqui. Além da ventoinha você também vai precisar de uma grade de proteção. O ideal é que essa grade seja de plástico, como você tá vendo agora. Se você não tiver uma grade como essa pode improvisar com outro tipo de material, como por exemplo uma chapa de PVC. Além da ventoinha eu também vou precisar de um HD de computador. Na verdade, dois componentes que ficam dentro do HD. Então pra isso eu vou desmontá-lo. E vou retirar os dois super imãs, também conhecidos como imãs de neodímio. E vou colá-los sobre o motor da ventoinha. Depois disso eu vou remover as hélices. Nosso projeto será recarregável. Eu também vou precisar de uma célula retirada de uma bateria pra notebook. E também vou usar um módulo carregador pra baterias. A bateria entrega cerca de 4 volts. E a nossa ventoinha precisa de no mínimo 9 pra funcionar. Então pra resolver esse problema, eu vou usar um Step Up. Que é esse circuito aqui. Ele será responsável por extrair o máximo da bateria. Fazendo com que 12 volts cheguem até o motor. E basta montar o circuito seguindo esse esquema elétrico aqui. Então vamos lá. Eu tô aqui com o circuito praticamente pronto. E eu quero mostrar pra você como que isso tudo funciona. Vamos lá. Vou medir aqui com o multímetro rapidinho pra você ver. E aqui na bateria nós temos... Deixa eu ver quanto a bateria tá entregando. 4.18 volts. E aqui no Step Up... Deixa eu ver se eu consigo posicionar direitinho aqui. Nós temos... Olha só. 12.72 volts. Olha só que bacana. E eu posso ajustar essa tensão. Por exemplo, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Porque eu acho que talvez 12 volts não seja tão necessário assim pra fazer o projeto funcionar. Vamos ver com 8 volts, por exemplo. Dei aqui meia volta no nosso trimpote. E agora o projeto tá entregando quanto? Peraí, deixa eu ver. 8.38... Não, 9 volts. 9 volts. Já é o suficiente pra fazer a ventoinha funcionar. E eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou usar apenas 9 volts. E agora o próximo passo é colocar um pequeno interruptor pra não deixar a ventoinha ligada o tempo todo. E aí E aí E aí E pra que o motor gire livremente, eu vou usar algumas porcas. Pra deixar a grade de proteção na altura certa. Depois de fazer uns testes, eu descobri que o melhor desempenho é colocar apenas um imã mesmo aqui no meio do motor da ventoinha. Desse jeito aqui, fica bem melhor. Todo sistema funciona direitinho. Usando dois imãs, infelizmente, não deu certo. Eu também vou precisar de mais alguns pequenos super imãs, retirados de um leitor de CD. E eu vou colocá-los dentro dessa tampinha de caneta. E vou usar essa pequena peça de plástico para tampar o outro lado. E esse é o nosso aparelho que vai ajudar o nosso amigo a preparar o seu achocolatado matinal. Vamos ver se ele realmente funciona. E esse é o nosso aparelho que vai ajudar. E uma coisa muito importante. Tome muito cuidado para não se engasgar com essa pequena tampa de caneta. Se você não se sentir seguro e achar que pode se engasgar com ela, use um objeto um pouco maior. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, não esquece de deixar aquele like, beleza? E olha só, eu já fiz várias outras versões desse mesmo aparelho. Então se você quiser se inspirar para fazer o seu, é só acessar a playlist que está aparecendo na tela agora. Tchau, tchau.